Mandou o sapato, é... foi, foi dele! Meu nome é João Vitor, aceito o desafio do Eder e vou tentar bater o recorde do Gabriel Nunes. Inspirou o taco do cidadão! O bonitão exagerou, exagerou! Ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola. Não! Não é assim! Olho no lance! Hum! Ele bateu pra fora! Minha Mãe do Céu! É, infelizmente me deu, mas agora eu passo essa bola pro nosso capital Microsoft. Valeu! Tchau! 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 Tchau!